Fala aí galera, meu nome é Patriota e Ladies and Gentlemen, estamos aqui para mais uma estreia de Champion, de Campeão ou de Campeã aqui no Paladins e boy oh boy, esse campeão aqui naquele campeão que o Patriota ficou até tremendo, fiquei tremendo na hora que eu vi esse campeão aqui essa campeã na verdade, que meu Deus, ela parece ser forte, ela parece ser, ela é uma nova classe galera, a gente agora tem que classificar esse Champion aqui por uma nova classe existe a classe muito dano, existe a classe muita cura, agora existe a classe muito dano e muita cura, é tudo junto, é tudo junto porque eu acho que esse Champion aqui eu ainda não testei, ainda não tenho ela, a gente vai fazer tudo junto aqui pela primeira vez então vamos ver como é que é a parada, olha aqui como é que está o negócio aqui para nós aqui, a Champion se chama, a campeã se chama Ceres em inglês mas acho que a gente vai acabar chamando de Ceres, eu acho, eu pelo menos vou chamar de Ceres, eu não sei como é que a gente vai chamar mas ela está aqui e ela parece, ó, Ceres, está vendo, só escuta de novo, ó, Ceres, está vendo, e ela é braba, hein, ela é braba esse daqui, esse daqui, esse daqui, não sei o que, a cara é a gente estava na cabeça, eu não conheço esse negócio aqui não, viu mas vamos ver qual é, vamos comprar ela, lógico, vem, oh boy, tá, e antes da gente entrar no modo de treinamento para a gente ver o que ela tem de bom tem duas coisas, tem três coisas aqui interessantes que assim, de cara a gente tem que ver que é Maeve com set novo, né, cadê o set da Maeve aqui? ué, aqui, ó, esse daqui, com essa roupinha aqui, com essa daga daqui, e a voz eu acho que não tem não, não tem, não tem, olha como ela fica, eu achei que fica bem legal, cara, eu gostei pra caramba ficou um pouco diferente, mas não saiu muito do personagem dela, eu achei que ficou muito, pô, melhor do que qualquer skin que ela tem então, eu, eu, Raiz, manda pra nós aí, vai Raiz e, agora, ele, malandro, meu healer preferido, cadê que eu tô achando ele aqui, meu Deus do céu, que vergonha aí, meu healer preferido do jogo, agora com essa, com o lançamento das séries, eu não sei, hein, cara olha só como é que tá o Maldamba, Jesus Christ meu Deus, olha o Maldambão como é que ficou, galera caraca, eu quero muito essas skins, cara, eu quero muito essa e a da Maeve, são as duas que eu mais quero principalmente a do Maldamba, cara, que tá, olha isso, meu irmão chega a dar mais cura, cura mais com essa skin aqui, de tão bolado que ele fica a cobra ficou maneira demais a Raiz tá aprendendo a fazer esses skins, cara, essas skins novas que eles tão lançando são muito legais e tem uma aqui que muitos de vocês vão gostar, que eu sei que vocês gostam de jogar com ele que é a do Bomb King, cara, que tá top pra caramba é qual mesmo? É... agora eu tô na dúvida de qual é essa daqui, não é? aí hum... olha aí, é isso aí, Bomb Chefão, não é isso? é isso mesmo pá, pá é isso mesmo, agora aqui não tem nada beleza, é isso daí, ó ele vira tipo o chefão da parada fica maneiro também pra caramba tá irado, 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 ficou bem diferente ele olha só, ele é o chefão, é o negócio da dinheiro, é o Bomb King e milionário ficou muito foda, mas a do Maldamba, a do Maldamba não dá, amigo a do Maldamba tá demais, amigo, demais meu Deus do céu, eu quero muito essa skin, eu quero muito essa skin mesmo bom, vamos lá, vamos testar o novo Champion aqui bom, vamos lá, galera, entrei aqui no modo de treinamento de tiro aqui já temos ela, e eu fiz um baralho, tá? eu vou falar a respeito do baralho no final uma coisa que eu tô querendo usar é esta carta aqui, ó porque eu acho que ela vai ter uma sinergia boa com o deck que eu fiz, eu não tenho certeza, tá bom? então a carta lendária que eu vou pegar é essa daqui de curar é, vamos ler todas as cartas lendárias dela vamos lá é... aumenta o alcance da alma de cura, que é a cura dela em 300% e sua duração em 1% se eu não me engano tem duração de 2 segundos a cada segundo cura mil de vida meu Deus, é muita coisa, cara mil então se você adiciona mais um segundo ela vai curar 3 mil acredito que... é, essa... é isso que eu entendi lendo os baralhos, eu não joguei com ela ainda é... cada alma detonada aumenta em 2% sua vida máxima com o máximo de 8 almas as almas são perdidas ao morrer então ela detona almas vocês vão entender exatamente como é que isso funciona já já eu também acho que eu vou entender, não sei então essa é outra carta lendária e a terceira a alma da... 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 da nação também atordoa por 1 segundo a vítima que estiver carregada com 4 almas essa daqui já é um pouquinho mais... nada a ver eu quero jogar como healer com ela essa vai ser minha função como healer mas o healer é muito dano então eu vou botar essa daqui só pra gente testar e o deck que eu fiz aqui daqui a pouco a gente vai dar uma lida, tá? vamos lá, vamos as skills dela vamos ver como é que é sensibilidade aqui tá ligado que sensibilidade sempre é alta quando eu chego é... vamos lá é... vamos ver as skillsinhas dela aqui par mouse 1 que é a... orb da alma das suas mãos saiu uma sequência de projetos que causam 210 de dano a cada 0.3 segundos cada acerto deixa no inimigo um resíduo do orb da alma que são as almas que falam ali nas decks lendárias nas partes lendárias cartas que pode se acumular até 4 vezes beleza é... o mouse 2, né? a alma de cura no meu caso é o espaço aqui restaura a alma de um aliado curando mil por segundo durante 2 segundos então é exatamente aquilo que eu falei é... a alma da danação que é o negócio que você detona as almas, né? que você acumula nos seus inimigos detona todas as almas ativas acumuladas então é... todo mundo que tiver alma é... causa 100 de dano por alma detonada cada alma detonada cura as... as series em 15% da sua vida máxima, amigos 15% da vida máxima mais 8% de uma carta que eu tô usando lá ah, moleque ah, moleque é... é coisa pra caramba, viu? coisa pra caramba viagem nas sombras é... caminha por... por outro plano da realidade por 5 segundos ficando furtiva e imune a qualquer efeito nocivo ela fica imortal enquanto ela tá nesse modo ninguém enxerga ela acho que ninguém enxerga ela e... é... e se você pode sair a hora que você quiser aí parece que tem um certo delayzinho tem um channeling quando você aperta o botão ela não fica instantânea ela demora um pouquinho e a ult dela conjura... conjura seu núcleo de almas que é aquele pêndulozinho que ela tá usando, né? é... no meio da batalha após um curto intervalo uma fissura no tecido da... da realidade e se abre puxando os inimigos próximos ó então ela puxa todo mundo pra dentro da... da... da ult dela na direção da ult eu já pensei na hora quando eu vi isso em dar uma combada junto com a Inara, cara vai ser... terror total, cara ou então puxar junto com a Sky bom, vamos lá, galera vamos lá vamos fazer um teste aqui na prática agora das paradas dela mouse esquerdo mouse 1 clicou solta essa almazinha só que tem um detalhe, ó se eu só der um clique, ó ela não solta eu tenho que pressionar ó, pressionando ela vai se eu segurar o dedo direto, ó ela não para de cuspir beleza? então é... é interessante a forma como que você atira com ela só... só clicando eu sou muito acostumado a só dar clique em vez de segurar outra coisa que é interessante isso daqui você taca, ó ele vai voando até estourar na parede se você mirar aqui assim, ó acertou os três tá? isso é muito interessante vocês estão vendo que ele tá com essa parada roxa em volta, certo? isso daqui é uma alma que fica presa na pessoa durante determinado tempo vamos ver quanto tempo que é 1 2 3 4 5 5 segundos que fica preso nele então você tem 5 segundos com uma alma presa em todos os personagens aqui, por exemplo então com 4 almas aí o que que vem? você detona e dá 100 de dano por alma que você tem 8 segundos de cooldown embaixo porque eu tô usando uma carta de redução de cooldown disso daí e... ah dá bastante dano, cara ela dá bastante dano bom então eu já acabei falando da outra skill, né? que é quando você acumula almas você detona beleza? que é o botão Q pra vocês vamos lá agora o andar dela invisível lá, louco como é que é o nome do andar? viagem nas sombras você aperta o F vocês viram que teve um tempo pra ela ficar invisível ela não fica invisível instantânea e aqui ela tá imortal pode soltar tudo nela que ela não vai levar nada e ela tá invisível ninguém enxerga então é isso que... que tá... que se fala na descrição então agora só falta a cura, né? a cura dela que é uma parada meio absurda, ó eu tô com uma carta que... reduz o cooldown dessa cura vou falar tudo sobre as cartas cura bastante e tem um detalhe daqui eu não consigo pegar o target dele, ó deixa ele voltar aí vou matar ela agora agora, se você faz isso, ó você continua curando e eu como tô com aquela carta de 300% lá de distância olha isso de onde é que dá pra curar, malandro cura de longe, viu? ela cura 3 mil, eu acho por causa das minhas cartas 3 mil, amigo caramba, é por causa da carta lendária que a gente tá usando é muita coisa vamos testar o ult lá agora vamos ali pra aquela parte que a gente sempre testa o ult bem interessante o personagem, cara bem interessante interessante, lol é... a ult dela, eu não sei como é que funciona direito eu vou mirar ali nela e vou soltar pra gente ver o que acontece ela tem um caimento também nossa, puxou todo mundo imagina isso tu puxa todo mundo e faz isso aqui, ó cala ah, é um daninho, hein é um daninho é um daninho pega mais uma vez aqui que eu quero ver o caimento de novo o caimento é que é você tem que se acostumar, né, cara beleza, tamo de ult então você tem que tacar bem pro alto ó, pegou no meio mais ou menos consegui puxar todo mundo de novo muito maneiro, cara muito doida ela, viu caraca a ult dela aí dá pra combater a ult dela junto com a da Sky vai ser um negócio junto com a da Inara também vai ser um negócio com qualquer um, praticamente até o Androxos dando uma ultada no meio daquilo tudo ali vai dar muito dano um Bomb King junta todo mundo nossa senhora, cara vai ser um negócio fora do comum bom uma coisa que eu quero ver aqui agora com vocês é as minhas cartas, né vocês devem estar curiosos pra ver ó, as minhas cartas são primeira carta que eu tô usando aqui é essa daqui que reduz o tempo de recarga da alma da danação em dois segundos que é quando você detona as almas que é dez segundos com isso daqui que se torna oito tá eu fiz isso daqui porque eu achei interessante esse deck aqui nunca tinha jogado nunca tinha visto nada dela é é a alma da danação cura você em oito por cento a mais eu acho que é a mais que deveria ter um A ali naquilo ali mas bom é seguinte isso daí quando você detona você já cura quinze por cento com essa carta unzinho só nela só pra curar um pouquinho extra porque eu não tinha mais o que colocar eu coloquei ela vou curar oito por cento a mais então eu vou curar bastante vou curar vinte e três por cento da minha vida máxima é é bastante coisa que cura é essa outra carta aqui eu coloquei também só pra completar mas ela é interessante é a cada carga de alma que você detonar reduz o tempo de 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 recarga da alma de cura em dois por cento então eu posso até alterar essa carta daqui essa daqui foi literalmente assim eu vou botar ela porque ela vai afetar bem se eu colocar quatro cargas eu vou tirar um segundo da minha cura praticamente de cooldown só que eu já tô usando essa daqui que reduz dois segundos então eu poderia substituir essa mas um level um de carta é meio fraquinho então eu deixei essas duas aqui que elas vão afetar de alguma forma essa daqui eu já acabei falando reduz o tempo de recarga da alma de cura em dois segundos que é cinco segundos o padrão com isso se torna três então fica bom pra caramba cara e eu tô curando um segundo a mais e junto com essa carta daqui enquanto eu estiver canalizando a alma de cura você se cura em cento e quarenta por segundo se eu pudesse eu tirava essa carta e essa daqui ou deixava essa daqui deixava essa e tirava essa ficava só com quatro cargas cartas e colocava uma carga extra nessa do que pra me curar mais porque eu por segundo me curando três segundos eu vou me curar o que quatrocentos e vinte é isso eu vou me curar quatrocentos e vinte a cada três segundos eu me curo quatrocentos e vinte curando outra pessoa então eu achei muito bom isso bom vamos fazer um teste com ela aqui tô muito ansioso pra ver como é que vai ser a partida espero que seja uma partida boa bom galera só antes da gente começar a partida aqui vamos ver se a gente compra uma skin com ela eu sempre mostro aqui eu acabei me esquecendo essas são as skins dela aqui skin vermelha que deve ser a que mais afeta um pouco nela nem tanto assim a verdinha vamos ver a verdinha com essa cor aqui tá muito miada cara mas essa daqui também tá não sei cara não tem muita coisa legal olha só muda só a corzinha do barbante amigo caraca putz desbloquei isso aqui ou não cara isso é o maior desperdício desbloquear eu vou desbloquear só o HUD eu vou ficar com o HUD verde só de sacanagem vamos ficar com o HUD verde galera vamos desbloquear pronto a gente vai ficar jogando de HUD verde agora aqui a emote dela maneira aqui a padrão não é nada né interessante nada legal interessante tá vamos lá vamos fazer uma play bom galera estamos aqui finalmente depois de uma hora tentando pegar esse champion eu consegui pegar bom vamos lá carta vocês já sabem qual é a lendária né carta de cura 300% a mais de cura isso aí 300% viajando 300% a mais de distância de alcance e um segundo o deck que a gente fez a gente acabou de ver beleza vamos que vamos mãe tô no vídeo vambora vamos ver o que a gente consegue fazer eu vou jogar para curar é pra isso que eu vou jogar eu vou colocar isso daqui eu não sei é vou botar isso aqui o meu objetivo é jogar de healer eu sou o único healer então eu tenho que jogar curando a galera 3, 2, 1 bora jogar direito para ganhar atacar atacar pelo ok eu vou atacar o inimigo tem que pegar o primeiro o inimigo o inimigo o inimigo o inimigo o inimigo você não vai você importa não aqui tenho que pensar muito para jogar com ele com ela vai ser meio meio complicado eu ficar falando muito Mas eu gostei, eu gostei Literalmente, primeira partida que eu tô fazendo com ela Ah, não dá, corona assim é um absurdo Pô, não pegou uma bolinha Tovaldi, Tovaldi, entra na minha mira Aí é foda Pra que que tu foi lá, Tovaldi? Ah, não, saiu da minha mira, eu ia me curar, mano Pô, desgrila aí não, Tyra Pô, eu devo ter esbarrado nele Opa, calma aí Ela é boa pra curar, hein, cara Muito boa Tá chegando, time, tá chegando Pra ajudar Ah, eles tão jogando bem, cara Não puxou ninguém Ah, não, cara Tava esperando um negócio totalmente diferente Nossa, foi muito mal isso aí, foi muito feio, cara Pegou no escudo, eu não entendi Nossa, eu ia juntar todo mundo E dar aquele dano Vamos que dá pra levar, eu acho que dá pra levar Eu confio Bora Ó, isso aqui é time, malandro Que espera pra poder ir Meu Deus do céu Escorreu até uma lágrima, hein, galera Vocês que são todos inscritos aqui Que estavam falando comigo Estou orgulhoso Olha isso, cara Eu tenho que curar Puta que o pariu Foi mal, cara Puta merda Tá foda Tô tomando um foco Lascado lá atrás Eu não sei se eu Eu vou dar um tequinho nisso aqui Mas eu pequei ele, cara Eu tinha que estar prestando mais atenção em curar Eu tô dando um dano Deixei o Makua morrer ali à toa Tô chegando, tô chegando Vou só curar aqui Só curar A não ser que eu tenha que bater Eu vou dar pra bater Olha só Tô volto pra você ser curado Linda Muito boa, cara Ela é muito boa Esse deck ficou bom pra caraca, mané Ficou bom pra caraca Porque nego pula em mim Eu tô jogando bem confuso com ela aqui, né Então dei uma colher de chapa Literalmente Primeira partida que eu tô fazendo com ela Todo mundo que tá jogando aqui comigo Viu lá, tá zerinho Eu não joguei Deixa eu até falar Foi mal, Makua Makua Eu não te curei uma hora VHS Eu sei Eu sei disso Então eu tô meio Daquele jeito, tá ligado? Mas vai dar Vai dar, vai dar Vambora Mas eu gostei de jogar com ela, hein, cara Divertido Caraca, quando o nego pula em mim Se eu junto as quatro cargas E eu dou uma pancada Bum Eu puxo A minha vida fala assim, ó Sobe muito forte Olha só, se liga Eu vou tentar lutar lá Tá, eles vão dar a volta Eu vou tentar me pegar aqui Eu só não posso ser puxado Aparece a minha mira Aparece a minha mira Aparece a minha mira Nossa, ele é muito boa, cara Que que é isso, Rehaz? Não matei Quem tá tomando dano? Não morreu Ah, tá Alguém tá tomando dano? Caraca, maluco Essa cura com essa distância Fica OP demais Você tá maluco Tu não erra a cura E vive Olha isso Olha lá Tô curando ela lá atrás Já decancelei Nossa, eu tentei jogar as bolinhas Pra acertar em qualquer um Não, ai meu Não, ai meu Ah, não tem negócio Quero reduzir o cooldown Aí Aí Boa Tá rendendo Matei Boa É nóis GG, não tem mais o que fazer Só ele pra segurar Ele não vai aguentar Nossa, eu ficando errada Nossa, eu ficando errada Caraca Muito maneiro de jogar com ela Mané Meu Deus do céu Que que é isso Que personagem legal Cara Não tava nem falando agora No final Que eu comecei a encaixar mais o jogo Comecei a encaixar mais a parada Pegada Nossa, ela é muito boa Vai tomar nefe Isso aí vai tomar nefe Certeza Tá certo que eu fico um tempo Sem poder curar Tem um tempinho Que eu não posso curar Mas a cura dela É muito forte Quando você manda na pessoa E porra Meu time tá jogando muito Pelo amor de Deus Todo mundo tinha noção De como jogar o jogo Alô, quero ver Quanto que eu fiz de cura 47k, mano Caraca 47k E o dano não foi Tão baixo assim, cara Foi um dano bom Três mortes Caraca, cara Deixa eu falar aqui Jogaram muito mesmo, cara Aquela Eu fiquei Olha Eu vou falar a verdade Escorreu uma lágrima Uma leve lágrima No zóio Quando vocês pararam ali Pra voltar junto Meu Deus Que orgulho Que orgulho Eu tô com o zóio cheio de lágrima Eu tô com o zóio cheio de lágrima Vocês pararam Vocês pararam Esperaram todo mundo se juntar Pra voltar junto Meu Deus É muita emoção É muita emoção Vai ficar muito longo Então eu prometo a vocês Que depois de amanhã Eu posto outra partida com ela Tá? Então depois de amanhã A gente joga mais uma com ela Amanhã tem um vídeo Com algum outro champion E depois de amanhã Mais uma partida Eu vou ver se eu consigo Postar duas partidas Porque agora Tá muito difícil De conseguir pegar ela Então Eu vou esperar um pouquinho Depois de amanhã Tem play nova com ela Eu vou gravar hoje ainda Mas eu só vou soltar Depois de amanhã Muito legal Gostei demais Do personagem Tomara que saiam As skins novas Eu tenho certeza Que vai rolar uns Balance frenético nela Porque ela não tá OP Ela não é um Lex da vida Que chegou absurdo Mas Ela Eu não sei, cara Eu não tive muita chance De jogar com ela agora Mas Esse negócio O DPS Pula em cima Ele não consegue não, maluco Não dá pra matar Não dá pra matar rápido E eu tô olhando de volta Assim Pra ver se eu acho alguém Pra eu poder me curar Enquanto eu tô curando o cara Então Ela tem muitas artimanhas O deck que eu fiz Eu achei que ficou muito bom Pra jogar com ela, cara Ele fez exatamente O que eu queria Que é ter Survival Sobrevivência Conseguir sobreviver E eu acho que a gente Conseguiu fazer isso, cara Porque O Bucky pulou em mim uma hora E ele não conseguiu fazer nada E o dano dela é alto, cara 210 a cada segundo ali Nem segundo Menos 3, 0.2 Segundo 0.3 Então é 210 210 210 210 E aí minha vida baixa pra metade Pum Eu estouro as almas Aí a vida Blum Sobe 23% da minha vida Pô Aí já é absurdo Aí eu vejo um cara longe Eu conecto a cura nele Fico me curando Eu curo quase 500 de vida Aí até lá Minhas bolinhas já estão quase prontas Pra poder soltar de novo Então fica bem difícil De matar ela, cara Muito boa Aquela primeira ult Eu acho que pegou no escudo lá Eu segurou no escudo Senão eu ia puxar todo mundo Eu acabei me matando O que eu tava esperando É um resultado diferente Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Essa daqui é a Champion Nova Chamada Civi Civi, né? Civi o nome dela Civi Nome Seres que a gente vai chamar Não sei como é que a gente vai chamar em português Mas é isso aí Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar aquele like Bola disso Me deixe seu comentário Embaixo Dizendo o que você achou Da nova campeã Estou muito animado Pra jogar com ela Estou preocupado Até pelo Makoa Porque vocês sabem que eu tenho um apego Muito especial com o Mako Eu gosto muito do Mako Não Maldamba E com ela aqui agora Muito dano Mais Sobrevivência absurda Mais muita cura Vocês estão ligados, né? Aí Patriots S2 S2 O S2 não aguenta Não aguenta Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Não se inscreve no canal Não perdendo nenhum vídeo A gente se vê no próximo episódio Valeu Tchau